Sua nossa linda cor, arregou as minhas mãos Você me foi um pouco mais Se pegou em meu lugar e me deu a nova chance Eu vou recomeçar Vou deixar a luz, tudo o que passou Tudo o que ficou atrás Olho pra você, vou mudar você O teu amor me chama Eu defendo o teu amor, o teu amor Mais que tu Eu vou ter o teu amor De poder Procuradoria Vou deixar a luz, tudo o que passou Tudo o que ficou atrás Eu olho pra você Vou mudar você O teu amor me chama E nessa noite o seu bichão É o meu amor O meu amor me chama É o meu amor É o meu amor Mais que tu Eu confio O teu amor me chama Tudo o teu amor É o meu amor É o meu amor Oh, aleluia, Senhor Oh, aleluia, Senhor Oh, aleluia, Senhor Oh, aleluia, Senhor Vou deixar na luz Tudo o que passou Tudo o que ficou atrás Olho pra você Olho pra você O teu amor me chama Vou deixar na luz Tudo o que passou Tudo o que ficou atrás Olho pra você Olho pra você O teu amor me chama Eu defendo o amor O teu amor me chama Eu confio Eu confio Vou se poder Na tua vida Vou deixar na luz Tudo o que passou Tudo o que ficou atrás Olho pra você Vou pra você O meu filho Jesus te abençoe Aleluia É a glória É a glória É a glória É a glória E é a glória É a glória Aleluia Aleluia Aplausos